Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Neste vídeo eu vou falar pra vocês quem são os novos vocalistas da banda Asas Livres e também vou resolver o mal entendido que rolou aqui que eu trouxe recentemente falando que Marquinhos Matos ia ser o novo vocalista da banda Asas Livres Então eu vou trazer pra vocês aí essas duas notícias logo após a vinheta Calma minha amiga, hoje não é sexta não, pega e não se apega porque aqui E aí rapaziada, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês quem são os novos vocalistas da banda Asas Livres mas antes de eu trazer lá quem são os novos vocalistas da banda Asas Livres eu gostaria de pedir desculpa a todos vocês aqui pelo equívoco que rolou Recentemente eu trouxe aqui no canal que Marquinhos Matos ia ser o novo vocalista da banda Asas Livres essa nota saiu em todos os sites, até o Marquinhos mesmo deixou em seus status falando que ele ia ser o novo vocalista da banda Asas Livres mas eu não sei o que aconteceu internamente que Marquinhos acabou que não foi sendo vocalista da banda Asas Livres vocês que não viram esse vídeo eu deixei aqui no canal mas eu acho que ainda eu tenho aqui no celular onde Marquinhos fala que ele vai ser o novo vocalista da banda Asas Livres se eu não me engano bem ele falou isso tem umas duas semanas ou três semanas mas acabou que ele nem no palco não subiu e a banda Asas Livres foi lá logo e apresentou os novos vocalistas mas antes disso eu gostaria de pedir desculpa mesmo aqui a todos vocês aqui que assistem meus vídeos sabem que eu trabalho com a verdade só que eu não sei o que foi que aconteceu lá na parte interna eu como comunicador não tive nada a ver com isso eu não sei o que foi que aconteceu mesmo gente de verdade mas eu sei que ele não vai ser mais o vocalista da banda Asas Livres então eu vou ver se eu tiro esse vídeo aqui se tiver eu vou deixar aqui agora pra vocês, pra vocês verem um pouco Fala minha galerinha, e aí? Tudo tranquilo com vocês? eu acho que alguns já devem estar sabendo do zum 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 que tá rolando aí né então chegou a minha vez aqui de falar um pouquinho com vocês sobre isso pois é, agora Marquinhos Matos é da banda Asas Livres estamos aí participando da primeira banda de arrocha do Brasil pois é, essa novidade é verdade que tá rolando aí nas redes sociais aí é verdade, acabando de fechar o contrato com Asas Livres agora também somos um produto da LG Produções né então eu só tenho que agradecer a Deus mesmo agradecer a vocês aí que sempre deram força pra gente pois é rapaziada, isso que aconteceu aí Marquinhos falando que ele ia ser o novo vocalista da banda Asas Livres só que aconteceu que ele nem no palco não subiu, não sei o que aconteceu se Marquinhos estiver vendo esse vídeo aí, eu quero que ele comente aqui embaixo que eu vou fixar o comentário pra cada um de vocês ou até ele entrar em contato comigo, arroba Emerson Weasley ele me falando qualquer coisa, eu vou estar trazendo aqui pra vocês, beleza? mas é rapaziada, é a banda Asas Livres, agora já tem novo vocalista eles já cantaram até no último fim de semana aqui é Cleito, Cleito que já cantou na banda Asas Livres e Dan Matos também, que é o novo vocalista eu vou deixar aqui algumas fotos aparecendo aqui quando eu estiver falando pra vocês verem aqui que eles são os novo vocalista então gente, foi isso que aconteceu aí, vocês já sabem quem são os novo vocalista, que é Cleito e Dan Matos Cleito que já era da banda Asas Livres meu e Dan Matos, se eu não me engano, era do clone da sofrência alguma coisa se eu não me lembro muito bem mas se for, eu vou deixar aqui o link na descrição da última banda que ele passou pra vocês irem lá e poderem ver pra ver que ele canta demais eu se espero aí que a banda Asas Livres aí consiga chegar ao sucesso, como a banda já é a banda pioneira do Arroja, a banda aí que tem história, então rapaziada é isso mesmo aí que aconteceu, eu só resolvi trazer essas duas notícias aí pra vocês resolvendo esse mal entendido e mostrando pra vocês quem são o novo vocalista da banda Asas Livres lembrando a todos vocês que não são inscritos aqui no canal que se inscreva, deixe seu like e ative as notificações que é pra você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal gente, é bom você se inscrever e ativar notificações porque tá vendo duas super histórias aí eu acho que eu vou trazer a história de Léo Rios aí, o Homem Sem Coração e também tô querendo trazer a história de Nelson Nascimento o Rei da Pisa esse canal fala de arrocha e de arrochadeira mas tem várias pessoas que vêm aqui no meu comentário pedindo pra mim trazer a história de Nelson Nascimento então o pedido de vocês é uma ordem vocês pedem e eu trago aqui pra vocês, beleza? então, bem provável aí que eu traga a história de Nelson Nascimento e a história de Léo Rios aqui pro canal então fique por dentro aí só se inscrever no canal e ativar as notificações pra quando sair você ficar logo por dentro mesmo aí e logo lá assistindo, deixando o like também me seguir lá no meu Instagram que é arroba emersonisley lá você fica por dentro dos lançamentos e também ficar sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no YouTube muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo